Fala aí galera, eu sou o Lucas aqui do Comprar Cuecas e da Cuextory, esse canal incrível que fica te mostrando só coisa boa e coisa útil. Quando a gente fala em cueca ou roupa, no geral né, a galera sempre tem a mesma dúvida, qual o tamanho eu uso? Bom, pra te falar sobre isso, eu trouxe hoje aqui uma fita métrica. É lógico que eu não vou me ater a alguns detalhes de questão de centímetros, por quê? Porque cara, a gente não mede roupa, cueca principalmente, pelos centímetros, pega essa dica. Você medir cueca pelos centímetros é só pra você usar como referência, ah eu medi lá, deu tantos centímetros, é só pra você ter referência. E outra, é só pra você ter referência do mesmo tecido. Olha só, eu vou fazer isso aqui agora, eu não tava nem pronto pra fazer isso, mas eu tenho aqui uma cueca P da Lupo, certo? No fio texturizado, uma cueca sem costura, e eu vou pegar uma cueca P, antes de começar o vídeo, uma cueca P costurada, certo? Uma cueca P de algodão, e vou te mostrar a diferença pra você entender o porquê que a gente não mede cueca em centímetros. Olha só, deixa eu pegar aqui ó, vou pegar uma cueca dessa P. Bom, o vídeo é assim, quando é improvisado, é que sempre é improvisado. Ó, aqui ó, peguei uma cueca P, ó, P da Lupo, algodão, e vou pegar essa primeira aqui que eu ia medir ela, P da Lupo, no fio texturizado. Vou colocar cueca se mede sempre nas cinturas, ok senhores? Nada de medir cueca no pescoço, aqui, esquece isso, por favor, pelo amor de Deus. Ó, a mesma cueca P, da mesma marca, olha a diferença. Vamos olhar em centímetros, quantos centímetros deu a diferença? Ó, deu 5 centímetros de diferença. 5 centímetros de diferença da mesma marca. Já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, o título do vídeo é, sei lá, a Lupo errou, a Calvin Klein errou, alguma coisa assim. Que eu pego uma cueca da Lupo, costurada, e uma cueca sem costura, e uma da Calvin, costurada, e uma sem costura, e mostro pra você a diferença. Por que que isso acontece? Vou te dar o principal, né? Quando a cueca é sem costura, não quer dizer que ela tem ausência total de costura, mas aqui na parte do bojo você não tem costura, então essa parte aqui, ó, ela estica livremente. Quando você pega uma cueca costurada, né, que é a cueca que foi montada, aqui nesse meio do bojo, você tem costura aqui, costura aqui. Na hora de esticar, essa costura trava. Então, essa cueca aqui, como ela estica menos, até pelo fato de ser uma cueca de algodão, né, que também vai esticar menos, a gente não pode esticar ela tanto, ela não tem tanta elasticidade como essa cueca sem costura tem. Então, o que que acontece? A Lupo precisa fazer um tamanho maior na costurada. A sem costura, geralmente, ela é um tamanhozinho um pouquinho menor. Muitas mães acabam escolhendo o sem costura quando o filho é pequenininho, ah, vou pegar uma P, daí pega uma P costurada, ela é um pouco maior, e pega uma P sem costura. Fala, ah, porque menorzinha e tal. Dá na mesma, o que vai vestir é o mesmo manequim. Então, a primeira dica é, olhe sempre o manequim, mas como vocês são um xarope, tô brincando, eu vou medir aqui, ó, vou deixar essas cuecas aqui da Lupo. Eu peguei toda a linha sem costura da Lupo, do P, do P adulto até o XXXG, que seria o G3 da Lupo, o maior tamanho da Lupo, e vou medir em centímetros pra você ter uma ideia. O que eu vou fazer? Vou medir cintura e vou medir comprimento. Aí você vai ter uma ideia também da questão da coxa, ok? Então vamos lá. Vídeo super rápido, né, super, assim, prático, e eu vou medir aqui, ó. Então a primeira cueca P, é lógico que essas medidas são aproximadas, porque dependendo até, olha só, até de temperatura, o fio pode ficar um pouquinho mais solto, ele ficar um pouquinho a coisa maior, um pouquinho a coisa menor. Então esse negócio de medir por centímetros não vale muito não, tá? Não, não, assim, ó, não vai, não segue a risca. Ah, a cueca tinha 32, agora ela tem 32,5. É porque a temperatura também influencia. Aqui eu vou contar uma coisa pra vocês. Antes da gente vir pra esse espaço aqui dessa loja, a gente ficou na loja do lado, e aí tinha muitas caixas empilhadas. E eram dias que tava muito chuvoso, assim, dias úmidos, né? A cidade aqui, Curitiba, é bem úmida. Daí eu tava trabalhando no canto, cara, só escutei assim, ó, blá, 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 blá. Olhei, falei, cara, o que que é isso? Olhei pra trás, assustadaço, seu coraçãozão, foi a milhão. Olhei pra trás, as caixas que estavam empilhadas, elas tombaram. Eles falam, pô, mas como que tombou isso? Porque o papelão absorveu a umidade, e ela ficou mole, ela tombou. O que que isso tem a ver com a cueca? Porque as cuecas são a mesma coisa. O tecido também pega a umidade, e dependendo de como ele tá úmido, né? Se ele tá mais seco, mais úmido, ele vai esticar mais ou esticar menos. Isso também tem a ver com cueca, por isso que você não pode medir cueca por centímetro. Mas vamos lá, vamos medir cueca por centímetro. Não pode, mas vamos medir. Por quê? Pra você ter uma referência, assim, pô, eu gosto da sem costura da lupo. Qual que é o tamanho que eu uso? Pega uma cueca que você já tem, lógico, ela não pode tá pedindo socorro, né? A cueca que tá pedindo socorro dentro da gaveta, fala, tira daqui, cara. Você não tira ela, porque você tem apego emocional. Eu tô ligado. Você pega essa cueca, você coloca ela na mesa aí, ou na sua cama, e pra você olhar quantos centímetros ela tem. Mediu quantos centímetros? É mais ou menos esse aí que você vai ter que comprar, quando você for comprar uma nova. Tá pensando em engordar um pouquinho? Já vai pra próxima. Tá pensando em emagrecer? Vai pro interior. Mas vamos lá. P sem costura da lupo. Bem no topo, bem no topo da cintura. Tá bem lá no topo. A P tem 30 centímetros, ok? P sem costura da lupo. Bem no topinho aqui, ó. Bem aqui. 30 centímetros. Vamos pra M. A cueca M sem costura da lupo tem 31,5. Medido bem no topo. Um centímetro e meio de diferença da P. 31,5. Vamos lá. Medindo a cueca G. A cueca G tem 32,5. Um centímetro maior que a M. Ok? 32,5. Vamos pra cueca GG. Essa é linda. 34,5. Essa aqui é a cueca mais bonita que eu acho da lupo, cara. Bonita demais. Não tem mais. Coleção já foi. 34,5. Essa aqui. Aí nós temos... Ah, agora entramos no plus size. XG na lupo, tá? O tipo G1. Depois do GG você tem os plus size, né? XG ou tem gente que chama de X1 ou tem gente que chama de G1. Devia ter uma norma, né? Mas tá bom. 36. Aqui, ó. A XG, primeiro tamanho da G1, tem 36 de cintura medido bem aqui do topo. Ok? Bem no topinho da XXG, 39. Já quase chegamos no 40 centímetros. Ok? 39. E a XXXG, que é o maior tamanho, que a lupo tem, vamos lá, 40 centímetros. Ok? Aí você vai ver que algumas delas têm diferença de 1 centímetro, outras têm diferença de 1 centímetro e meio, outras têm diferença de 2 centímetros. Mas isso, vamos dizer assim, só serve como referência. Ok? Esquece. Só vai servir como referência. Tá, Lucas, então como é que eu decido o tamanho que eu uso? Como é que eu escolho o tamanho que eu visto? Tipo, pô, roupa toda hora, cara, tem que ficar lá, que tamanho que eu uso, que não sei o quê, não sei o quê. Chega uma galera aqui, mas uma galera, o homem ainda tem essa parada de, tipo assim, o cara tem lá seus 50 anos, ele acha que o tamanho da cueca acompanha a idade. Não. O tamanho da cueca pode ser o mesmo o resto da sua vida. Por exemplo, eu uso o M. Ok? Pra te dar uma referência de tamanho, eu tenho 1,78 de altura e tenho aí seus 73, 74 quilos. Eu uso o M. Mas eu conheço gente com o mesmo peso que eu, que usa G ou até GG. Conheço gente também da mesma altura, que usa tamanho muito maior. Conheço gente do mesmo peso que usa tamanho menor. Mas como? Porque o que vale é a cintura, ok? É a cintura que vale. Não é o peso e não é a altura. A gente às vezes dá uma referência, pra você ter uma ideia, né? Por exemplo, a XXXG, tipo a G3, ela vai vestir um cara de 200 quilos, mais ou menos. Por quê? Porque às vezes o cara é baixinho. Entende? Daí o cara é baixinho e o cara pesa 200 quilos. A cintura dele vai ser uma cintura muito mais larga. Então, você precisa olhar sempre a cintura. Existe tamanho de cintura? Existe. Como é que mede? Mede aqui? Não, não, não. A gente não é alfaiate. A gente vai medir sempre pelo manequim. Como é que é o manequim da Lupo, então? Vamos lá. A Lupo vai vestir o seguinte. Se você veste 38 ou 40 de manequim, você vai usar P da Lupo, ok? Não inventa moda. Não inventa... Ah, eu gosto da cueca mais solta. Ai, cara. Tem gente que gosta desse tipo de coisa, hein? Tem as exceções. Então, você vai usar o M. Ah, não. Eu gosto de B e solto. Usa o G. Não, não tem. O manequim correto, certo, ok? Para ele vestir bem, para a cueca ficar ajustada, sem ficar apertada e não cair também, não ficar larga, para quem veste 38 ou 40 é P. Agora, pega uma dica valiosíssima que eu vou te dar. Não existe manequim ímpar. Ou seja, não existe manequim 39, 41, 43, 45, ok? Não existe. Então, você vai falar assim, pô, cara, às vezes eu uso P, às vezes eu uso M. Vamos lá. Relembrando, o manequim P veste 38 ou 40, o M veste 42 ou 44. Às vezes, você fica no meio do caminho aí. Não existe manequim 41, por exemplo, que está entre o 40 do P e o 42 do M. Às vezes, você usa 41, certo? Sei lá. Porque, às vezes, você ficou ali no meio do caminho. Acontece. Muito, 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 muito. A galera fica no meio do caminho. Então, por isso que, às vezes, você transiciona entre o P e o M. Saca? Então, como não existe manequim ímpar, você precisa, presta atenção, você precisa escolher. Não tem como você falar assim, ah, não, eu visto isso aqui. Você vai ter que escolher. Ah, vamos pensar que você é um cara que veste 41, está entre o P e o M. Cara, se você usar o P, vai te servir? Vai, ele vai ficar um pouco mais ajustado. Não vai ficar apertado, mas ele vai te servir. Se você usar o M, que começa ali no 42 de manequim, ele vai também te servir. Vai ficar um pouquinho mais folgado que o P, mas também vai te servir. Porque você não é um cara nem 40, nem 42, você é um cara 41. É um cara ali, tipo, personalizado, vamos dizer assim. Ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Pelo manequim, sempre. Lupo usa assim, Mesh usa assim, Cianem usa assim, Atome usa assim, Calvin usa assim. Todo mundo usa assim. É você que quer ficar medindo os centímetros. Então, pelo manequim da Lupo, P veste 38, 40. M veste 42, 44. O G veste 46, 48. O GG 50, 52. E aí nós entramos no plus size. O XG, ou seja, um tamanho depois do GG, veste 54, 56. O XXG veste 58, 60. E o XXXG veste 62, 64 de manequim. Você quer ver uma coisa? Se eu fosse pegar, por exemplo, uma peça da Cianem, se eu olhasse assim, vamos medir os meus centímetros, que é esses centímetros. A P da Lupo veste 38, 40. A P da Cianem veste 36, 38. A Mesh, acho, se eu não me... Deixa eu pegar para não falar besteira aqui. Ó, eu ia falar que é a mesma da Lupo. É isso aí, ó. A P da Mesh veste 38, 40. Aí você fala assim, pô, eu quero usar uma cueca da... Eu tenho uma cueca da Mesh e quero saber qual que é o tamanho da cueca da Lupo que eu uso. Vamos supor que você é um cara que vista G, ok? Seu manequim é 46. Ok? 46 é o primeiro do G da Lupo e da Mesh. 46 e 48. Na Cianem, o 46 é o último do G, ok? Então você vai poder usar G nas duas? Vai. A Cianem vai ficar um pouco mais justa, a Mesh e a Lupo vão ficar um pouco mais soltas, ok? E aí lembra daquela dica que eu dei da questão do manequim impar. Cara, eu acho que eu te ajudei nesse vídeo. Eu só quero voltar agora em cada um desses itens aqui e medir... A cintura não, desculpa, a cintura já foi. Eu quero medir a perna, pra você ter uma ideia de comprimento, ok? Que vai ficar como bônus aí desse vídeo de hoje, ok? Então vamos medir a perna de cada um desses tamanhos, do P até... Cara, isso é demais, mano. Depois você tem que ficar dobrando isso aqui. Vocês não sabem o tempo que demora pra ficar dobrando essas peças depois de a gente fazer o vídeo. Que é uma bagunça que eu tenho que voltar e arrumar. Então por isso você deve se inscrever nesse canal. Pra pelo menos pagar esse meu trabalho. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí se você gostou desse conteúdo. Vamos lá. Medindo perna. Então a pela tem 30 de largura e ela tem 30 e... 30 não, desculpa. 26 e meio de comprimento. A M no comprimento tem 28. A G, 29. Lembrando que essas medidas são aproximadas, ok? A G, G, ok? 33. XG, 34 e meio. XXG, 35, meio centímetro só. E a XXXG, é o último tamanho, né? O G3, ou o X3. 36 de comprimento. Se eu te ajudei nesse vídeo de hoje, você, por favor, se inscreve nesse canal. Deixa o seu like e deixa aí tudo que dá pra deixar. Comentário. E se quiser brigar, não briga. Vai brigar em outro canal. Porque aqui nós filmo tudo da paz. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Bora! Vai dar tudo essas cuecas aqui. E aí